E o Corpo de Bombeiros, este fim de semana, teve uma série de ocorrências para atender a comunidade aqui da região. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado aqui é o Cabo Giovanni, que é da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros. Cabo Giovanni, o que aconteceu aí no fim de semana? Bom, nós tivemos no sábado, principalmente, um número de ocorrências bastante graves, bastante significativas. Sábado, por volta das 14 horas, nós fomos acionados no Matosinhos, próxima rodoviária, próxima ponte da rodoviária, mais precisamente, para atender o senhor, que teria sofrido uma queda de uma escada. Uma altura, mais ou menos, uns 3 metros, ele estava pintando a própria residência. E não se sabe por que motivo, exatamente, ele caiu da escada, vindo a bater a região posterior do crânio, vindo a bater ali na região da nuca, muito forte no chão, teve um impacto muito forte. Quando o nosso pessoal chegou ao local, ele estava desacordado, ele apresentava sinais vitais, respiração, pulso, ele tinha, porém, desacordado e com um sangramento muito forte. Fizemos uma primeira análise e o pessoal constatou que se tratava de um trauma de crânio, um TCE, muito grave, devido ao impacto. E aí, o encaminhamos de imediato para Santa Casa, onde ele ficou sob responsabilidade da equipe de plantão. Posteriormente, nós tivemos a informação de que, infelizmente, esse senhor veio a falecer. Um senhor de 71 anos, que estava trabalhando em casa, serve também de alerta para todo mundo. Muitas vezes as pessoas vão fazer algum reparo em casa, alguma manutenção, pensam que é coisa pequena, mas segurança nunca é pouco, né? Então, a gente tem que sempre zelar o máximo pela segurança, tentar se amarrar, criar um ponto de ancoragem em algum lugar, para evitar esse tipo de queda em um acidente tão triste quanto esse que aconteceu. No mesmo sábado, por volta das 20 horas, 20 horas e 30 minutos, teve uma ligação aqui, via 193. O militar que estava de plantão no momento, o Cabo Maurício, atendeu essa ligação e se tratava de uma criança, de um bebê de 10 dias, que, possivelmente por causa de refluxo, engasgou e não estava respirando. E os pais estavam desesperados e ligaram aqui na nossa central. E com toda a sua experiência, o Cabo Maurício conseguiu instruir pelo telefone o pai da criança para que ele fizesse as manobras de reanimação, de desobstrução, né? E rapidamente a criança já estava chorando novamente, que é um bom sinal nesse caso, que é um sinal de que a criança estava respirando. Posteriormente, o nosso resgate foi até o local, lá nas Águas Santas, para encaminhar essa criança para o hospital, para verificar o que de fato aconteceu e se teve algum outro problema junto desse refluxo, dessa obstrução. Felizmente, então, a gente parabeniza aqui o Maurício pelo bom trabalho de ter salvo uma vida, né? A gente fica muito feliz de ver uma situação dessa. Está de parabéns pela atuação. Lembrando aos pais também que sempre nesse tipo de situação podem recorrer ao corpo de bombeiros, tanto quando acontecer, se acontecer, quanto para tirar dúvidas. Se tiver alguma dúvida, eu sempre aconselho os pais de primeira viagem a procurar esse tipo de informação que pode ser muito útil no momento como esse, pode ser muito útil. E para finalizar o nosso release aqui do final de semana, também teve um incêndio na manhã deste domingo, na manhã de ontem, né? Volta às 5h30 da manhã, uma residência na Josué de Queiroz pegou fogo. Não se sabe necessariamente exatamente o motivo do incêndio. Suspeita-se de um curto circuito. Os moradores falavam que a fiação estava em muito mau estado. Realmente isso foi detectado no local, que a fiação era muito antiga, estava em mau estado. Queimou bastante um dos cômodos. Veio queimar um sofá, uma mesa, guarda-roupa. E as telhas da residência, era uma residência bastante simples, com telhas de amianto, né? Veio derrubar muitas telhas, queimar boa parte ali. Nosso pessoal chegou até o local. Quando chegaram, os proprietários até estavam tentando controlar o fogo ali. A gente fez um segundo combate e, posteriormente, o trabalho de rescaldo. Posteriormente, a gente também conversou com os moradores para que eles procurassem um outro local para passar a noite. E depois procurar a defesa civil também, para verificar a condição de segurança daquela residência para continuar sendo habitada. Ok, muito obrigada, Cabo Giovanni. A gente que agradece, se precisando. Carla Tomes, para o Jornal Regional.